E aí, vai entrar lá, vai brincar na água, então vamos lá para ver se dá para brincar, porque acho que está zelada a água, então vamos lá. A gente não deu muita sorte, se bem que a gente tinha visto a previsão, estava a previsão de chuva para 10 horas, e depois ia ficar nublado e depois ia abrir o sol, meio-dia. Só que a chuva veio mais tarde, veio 11 horas, e aí estava chovendo até o meio-dia e estava a chuva, e agora deu uma paradinha aí. E vamos ver se vai dar para aproveitar o finalzinho do dia, porque agora já quase uma hora da tarde, e só pode ficar aqui até às 5 horas, para quem não vai passar a noite aqui, 5 horas tem que ir embora. Engraçado que na outra vez que a gente veio aqui estava bem vazio, e hoje que está chovendo, naquele dia estava sol, hoje que está chovendo, está lotado isso aqui, tem bastante gente. Eu estou achando que essa água vai estar gelada, porque choveu, essa parte aqui na verdade não pode montar barraca aqui, mas, e a gente que já montou a barraquinha ali ó, e tipo está escrito ali né, uma plaquinha lá, que não é para montar barraca aqui, ali ó, está vendo? Aí quando sai assim, abre o tempo, está fazendo sol aqui agora, é bem ardido o sol, por mais que tenha chorido, e o tempo seja fresco, está bem ardido o sol aqui. Da outra vez que eu vim, que eu falei que também é um capote para ele, está vendo que tem ali ó, as pedras aqui atravessando desse lado para lá, eu estava vindo de lá para cá né, aí eu tinha parado bem ali no meio, para pegar essa imagem aqui para lá né, das crianças, aí ia pegar bem no meio ali também, ali as árvores tudo né, então estava bem ali, aí no que eu levantei para vim para o lado de cá, está vendo que está tendo uma quedinha d'água aqui ó, aí tem um vão ali né, entre essa quedinha d'água aí, na hora que eu dei aquele passo um pouquinho mais largo ali, a perna que estava atrás escorregou né, parecia que tinha pisado no gelo, aí já era, aí depois no que escorreguei ali, acho que dentro ali da onde tem aquela quedinha lá, tem um, acho que dá para pôr tipo uma barreirazinha ali né, e ali enroscou minha chinela ali, e não queria sair mano, aí a câmera está quase molhando, eu queria tirar a câmera da água, e meu pé enroscado ali, não saía direito nenhum, zoado né, essa divisa aqui ó, onde tem essa queda d'água né, então esse lado aqui é um pouquinho mais alto né, mas dessa parte aqui para lá, é onde é o pesque-pague sabe, você paga lá e o pesque, você vê lá no fundo ó, tem bastante gente pescando hoje lá, normalmente tem uma ou duas famílias né, mas hoje está bem, bem cheio ali, bastante gente mesmo que está pescando ali, e aqui como é a área de pesca né, então não entra ninguém aqui né, ó, como que está sujo aqui o fundo, né, olha que sujeira, legal mesmo, mas deve-se alugar aquelas casas ali em cima, tá vendo ó, ali tem um chalé ali, ali deve ser legal, dois andares ali, aí é bem tranquilo né, a hora que você quiser voltar lá, para comer você volta, fresquinho né, aí se você quiser vir brincar, quem está naquela área lá, tem aqui umas escadas para descer a rampa aqui ó, aí dá para vir aqui para esse lado, e ali em cima, está vendo, bem aqui assim em cima, não sei se dá para vocês verem, tem um carro ali, ali é o estacionamento do pessoal que está nessas casas aí, eu queria ir qualquer dia lá dar uma olhada como que é a vila ali em cima né, é como se fosse uma vila ali, várias casas, mas aí eu tenho receio de ir lá né, como não é, a gente não alugou nada né, ficar andando por ali, o pessoal deve se sentir meio incomodado né, então por isso que eu não fui para lá, e a Radomi queria ver também né, vindo para esse lado aí, parece que tem um pequeno comércio ali, um restaurante, não sei o que ela comentou uma vez, que ela queria ver lá, e até hoje ela falou, ah já que o tempo está meio feio, vamos dar uma passadinha lá antes né, aí eu não passei, porque fiquei com receio de perder a vaga aqui, e de fato, não tem mais lugar no estacionamento, encheu né, está bem cheio, então é, mesmo dia de chuva né, o pessoal vem mesmo, aí ó, o céu aqui está abrindo, está limpando ó, está vendo, está dando para ver azul, estava preto, preto, preto e fechado aqui, até uma hora atrás, até a Radomi falou, ah vamos embora, porque não vai adiantar nada a gente ficar aqui né, mas abriu aí ó, está abrindo né, me perguntaram aí, é, quais são os tipos de vacina que tem aqui, e o período né, da primeira para a segunda dose, eu já chego a comentar algumas vezes, eu não lembro agora se foi aqui mesmo no YouTube, eu não entro, né, no Japão ele tem duas vacinas aqui né, dois salpicantes, que uma é a Pfizer e a outra é a Moderna né, e a Pfizer, é, o tempo entre a primeira e a segunda dose é de três semanas tá, aqui no Japão, aí no Brasil ouvi falar que é de um mês, não sei, alguma, alguma coisa nesse sentido, e teve gente que comentou que era mais de um mês né, não sei, e a Moderna aqui no Japão né, que é a outra vacina que está sendo utilizada, essa é de quatro semanas né, seria um mês então, após a primeira dose, no Brasil tem várias outras né, tem bastante, aí acho que deve ter, no mínimo umas quatro ou cinco marcas né, fabricantes diferentes, é, então a variedade é bem maior aí né, e inclusive, é, o tipo de reação parece que, tem muita gente aí que não tá tendo reação no Brasil né, interessante isso, aqui no Japão a tendência é todo mundo sentir dor né, algumas pessoas sentem febre, aqui, mas assim, o que eu vejo mais assim, o pessoal reclamando é de dor mesmo, no braço né, assim, um dia depois, a aplicação da vacina né, é, o tempo hoje tá complicado, olha lá, o céu tava limpando bem, começou a aparecer nuvens escuras de novo, lá tá dando pra ver aí, agora começou a fechar um pouco de novo, e eu já tô sentindo umas gotinhas aqui, só parece que tá vindo chuva aí de novo hein, hoje o dia não tá muito bom aqui não, na verdade, hoje a gente queria ir lá naquele camping né, que se chama Niyadima, e fica aqui cerca de uns 30 km, um pouco mais pra frente né, e pelo fato de que lá, a paisagem né, é mais bonita do que a natureza lá, parece uma paisagem mais bonita né, diz a Harumi, ela andou pesquisando aí né, então, a gente queria conhecer muito lá, só que a diferença é que aqui, ele abre às oito e meia né, pra quem quer passar somente o dia aqui, oito e meia, e vai até às cinco da tarde aqui, e lá pelo que eu tava olhando, é nove horas que começa né, entra nove, e tem que sair às quatro da tarde né, então, e ontem quando eu vi a previsão do tempo, tava uma previsão muito ruim pra hoje, e a gente acabou não programando pra ir né, aí eu fiquei editando os vídeos de madrugada, fui dormir, já era mais de seis da manhã, aí acordei às oito né, dormi quase duas horas, então, acordei às oito e tava sol né, então, eu resolvi trazer as crianças, mas aí pra gente ir né, até esse outro camping que a gente queria conhecer, ia acabar ficando tarde, porque eu passei no banco pra sacar o dinheiro né, a gente teve que comprar a refeição do dia né, porque a gente não tinha preparado nada ontem né, e com isso aí ficou um pouco tarde, tanto que a gente chegou aqui já era quase onze horas né, quando a gente chegou aqui, acho que era isso, quase onze horas, dez e pouco, aí até a gente chegar lá no outro campo ia ser mais tarde, e fora que quando a gente tava chegando já por aqui né, a gente saiu com sol lá de Cane, e chegou, chegamos aqui com o tempo fechado né, então, a gente resolveu não arriscar ir até lá, deixamos pra um outro dia né, pra chegar cedo lá e poder aproveitar, senão a gente ia ter que chegar lá, tipo, onze e pouco lá né, até montar tudo, e as crianças poderem brincar, já tá, já, já, já tá mais de meio dia né, até comer, e quatro horas né, então três e meia já tem que desmontar as coisas, pra dar uma ajeitada, e pra vir embora as patas né, então, a gente resolveu deixar pra uma próxima vez, é uma pena né, o dia, hoje não ajudou muito, né, então a gente tinha intenção aí, como tava esse tempo assim, uma previsão ruim, pro dia de hoje, ontem à noite a gente tinha decidido ir num parque, lá perto de casa, é, onde tem uns animaizinhos lá que, é, podem ser alimentados né, cê paga riapen, cem ienes né, e alimenta lá, os animaizinhos que tem lá, então a gente ia pra lá e, e acabou mudando os planos né, e, e na verdade não sei né, o que seria melhor, se a gente ter ido pra lá, que é Minocamo, se bem que eu tava dando uma olhada aí, no, no, na previsão do tempo né, é, na, em Minocamo como ficava agora, lá tava marcado que tava chovendo, em Minocamo agora né, então acho que hoje, de, de qualquer forma, em qualquer lugar que a gente fosse, iria tá chovendo né, aqui pelo menos, se chover, você se molhar, você tá aqui brincando aqui, é uma área de camping, lá era um parque né, se chovesse, ia ser mais complicado né, então, acho que, o menos pior, foi, essa escolha mesmo né, então vê aí, como que vai ser o resto do dia né, se vai ou não vai abrir esse, esse tempo aí, porque tá um tal de fechar, abrir, fechar, abrir ó, agora tá sol de novo aí, tá, nesse, chove no mole aí, nossa, dá até medo aqui, outro dia eu caí né, agora, agora o papai que tá traumatizado, tá com medo de pisar nessas pedras aí, e escorregar de novo, tem que comprar um, um outro tipo de calçado, e, ainda não deu tempo de comprar, hã? Esse aí não escorrega né, escorrega? Não né, cuidado hein, na hora de pular aí, pra não, pra não, não machucar, não escorregar e machucar, a Yuna tá lá, ó, molhou aqui ó, estraga hein, Entra água dentro da câmera, estraga, Tá, tá brincando na água aí, molhou a câmera aqui, mas, daí deu, porque, entrou pouquinho, é que eu tô aqui com, na verdade a GoPro, ela é, a prova d'água né, Ela tem um certo limite aí, não sei quantos metros, aí você pode colocar ela dentro da água, mas eu tô com, um microfone aqui, um adaptador de microfone, aí que que acontece? Eu tenho que tirar a lateral dela, a tampinha onde vai a bateria, e, colocar uma outra tampinha, um, porque dentro, ali do compartimento da bateria, fica, a, portinha, do cabo né, pra, pro adaptador, e aí, E, essa portinha aí, tá aberta, pra poder conectar o cabo, então, eu não posso molhar ela, porque, se entra água ali na bateria lá, pega nos contatos e estraga tudo, a GoPro né, então, na verdade, pra usar ela na água, teria que tá com a tampinha da bateria original, né, então, hoje, não dá pra colocar ela dentro da água. Deste verão aqui, eu tinha, assim, a minha intenção era, Comprar mais, três produtos aí, né, um seria, a tenda né, que eu queria comprar uma tenda, O outro seria, o outro item seria, a churrasqueira, e, o terceiro item seria, uma rede, sabe essas redes aí de deitar, tem, umas redes que você compra, tem um suporte aí, né, E, essa rede aí, você pode, descontar esse suporte, e carregar ela pra qualquer lugar aí, né, então, você não precisa, necessariamente, amarrar ela na árvore, nada disso, né, vai nesse suporte aí, no Brasil deve ter também, né, Eu vou deixar aqui, a foto aqui, ó, pra vocês darem, uma olhadinha, qual modelo que eu tô fazendo, só que, no carro não tá cabendo nada, então, acabei desistindo de muita coisa, Porta-mala desse carro aí, não cabe nada, né, então, é meio complicado, trazer, vários itens, então, agora, eu tô até pensando em comprar uma churrasqueira, meio que descartável, mas bem pequenininha mesmo, Só pra fazer uns espetinhos ali, pra poder ter o prazer de comer uma carnezinha na brasa aí, né, então, eu não sei se eu compro uma pequena, e, também, pra se desfazer, pra jogar foda, como ela é pequenininha, é mais fácil de jogar foda depois, né, Ela deve estragar bem fácil aí, né, então, não sei, tô pensando ainda, se eu vou comprar ou não aí, né, a Harumi, não fica muito, assim, animada com essa ideia, É porque ela fala que dá muito trabalho, e, de fato, dá, né, você vai ter que, é, é mais coisa aí, pra você limpar, quando voltar pra casa, e, é mais pralha também, pra dentro de casa, né, Então, isso aí, que acaba deixando a gente na dúvida aí, se compra ou não, e a tenda é uma coisa que eu gostaria de comprar, porque, que nem hoje choveu, seria bom, né, a gente ter uma tenda aí, que se proteger da chuva, né, Então, é isso aí, pessoal, vamos ver aí que a gente faz até o final do verão aí, eu vou mostrar pra vocês como que é, é, os dias atuais, né, como que, é, a convivência da família dos dias atuais, O pessoal fica aí, tudo, com o celular na mão, olha lá, com o aparelho eletrônico ali também, é um celular de brinquedo, eu e a mamãe também, aí, a outra ali também, E é desse jeito aí, ninguém fala com ninguém aqui, eu tô falando com todo mundo sozinho, eu fico falando sozinho aqui, ó, parecendo um doido, porque ninguém me responde, olha lá, cadê, cadê, cadê a resposta das coisas? Me perguntaram aí, se aqui tem o costume de se usar biquíni, maiô, né, é difícil você ver isso por aqui, né, você vai nas praias, assim, as japonesas costumam se proteger bastante do sol, né, Então, não tá sempre usando esse tipo de roupa aí que a Aninha e a Yuna tá usando, né, de manga comprida, e tem umas que usam até, é, tipo, pras pernas também, né, aí fica tudo coberto, pra não queimar mesmo, né, É, cara, se protege bastante do sol, é, mais no intuito de preservar, né, a pele, né, isso mantém a pele mais, mais jovem, né, então é com esse intuito aí, então eles não tem esse costume, E, se bem que tá mudando um pouco as coisas por aqui, você vê já algumas japonesas usando biquíni aí, né, é, o número é bem pequeno ainda, dá pra contar na mão, mas, já tem, assim, Em, em algumas praias você já começa a ver aí, esse tipo de vestimento por aqui, a roupa que eu tava comentando, ó, que se cobre tudo, é, mais ou menos, Tira dessa mulher que tá, vai passar aqui na frente, ó, tá vendo, ó, tá com, cobrindo tanto os braços quanto as pernas, né, é, nesse estilo que eles costumam usar, Tanto, aqui nessa área do rio, assim, quanto na praia, né. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri